O número de assaltos a carros e motos em 2014, antes mesmo de terminar outubro, faltando dois meses ainda para finalizar o ano, já se igualou a todo o ano de 2013. A estimativa não é nada animadora. Os assaltos a veículos podem ultrapassar os 3 mil casos. O delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos explica que o aumento se dá pelo crescimento da criminalidade, mas também pelo aumento da frota de veículos. Muita gente praticando essa modalidade criminosa que é altamente lucrativa. Você sabe que a motocicleta tem uma liquidez boa, então você consegue obter dinheiro rápido e fácil. Mas ainda, segundo o delegado, o número de veículos recuperados pela polícia aumentou, saltando de 800 em todo o ano passado para mais de mil até agora, em 2014. O número de inquéritos enviados à justiça também teve aumento de 50% se comparado aos dois anos. O trabalho de polícia só não resolve. Há outros problemas sociais que devem ser resolvidos para que realmente haja, de fato, uma solução para toda a sociedade contra a criminalidade. Normalmente, os assaltos acontecem quando as vítimas vão chegando ou deixando as suas casas. Ou até mesmo no trânsito, quando a vítima fica parada no sinal. Normalmente, os dois bandidos chegam em uma motocicleta. Os avanços tecnológicos e, claro, a atenção das pessoas dificultam a ação dos bandidos. Os avanços tecnológicos e, claro, os dois bandidos chegam em uma motocicleta.